Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você ter e dar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Fortalecei, fortalecei os corações Vos que ao Senhor os confiais Fortalecei, fortalecei os corações Vos que ao Senhor os confiais Como é grande, ó Senhor, vossa bondade Que reservastes para aqueles que vos temem Para aqueles que em vós se refugiam Mostrando assim o vosso amor perante os homens Fortalecei, fortalecei os corações Vos que ao Senhor os confiais Na proteção de vossa face Vem longe das intrigas dos mortais No interior de vossa tenda os escondeis Protegendo-os contra as línguas maldizentes Fortalecei, fortalecei os corações Vos que ao Senhor os confiais Amai o Senhor Deus, seus santos todos Ele guarda com carinho os seus fiéis Fortalecei, fortalecei, fortalecei os corações Fortalecei, fortalecei Vos que ao Senhor os confiais Fortalecei, fortalecei os corações Vos que ao Senhor os confiais Quarta-feira, dia 15 de junho de 2022 Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 6 Versículo de 1 a 6, 16 a 18 Cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros Só para ser desnotados De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso, quando deres esmola Não mandes tocar a trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos outros Em verdade vos digo Já receberam sua recompensa Tu, porém, quando deres esmola Não saiba tua mão esquerda o que faz à direita De modo que tua esmola fique escondida E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa Quando orar, diz, não sejais como os hipócritas Que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças Em posição de serem vistos pelos outros Em verdade vos digo Já receberam a sua recompensa Tu, porém, quando orares Entra no teu quarto Fecha a porta E ora ao teu Pai, que está no escondido E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa Quando jejuardes Não fiqueis de rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto Para figurar aos outros que estão jejuando Em verdade vos digo Já receberam sua recompensa Tu, porém, quando jejuares Perfuma a cabeça E lava o rosto Para que os outros Não vejam que estás jejuando Mas somente teu Pai, que está no escondido E o teu Pai, que vê no escondido Te dará a recompensa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje, Jesus convida-nos a orar Para a glória de Deus Com a finalidade de agradar ao Pai Pois foi por isso que fomos criados Assim, o afirma o Catecismo da Igreja Deus criou tudo para o homem Mas o homem foi criado para servir e amar a Deus E para lhe oferecer toda a criação Este é o sentido da nossa vida E o nosso orgulho Agradar ao Pai com prazer a Deus Este é um testemunho que Cristo nos deixou Oxalá o Pai Celestial possa dar A cada um de nós mesmo O mesmo testemunho que deu do seu Filho No momento do seu batismo Este é o meu Filho amado Nele está meu pleno agrado A falta de retidão De intenção Seria especialmente grave E ridícula Se se produzisse em ações Como a oração O jejum e a esmola Pois se trata de atos De piedade e de caridade Quer dizer, atos que Por si são próprios Da virtude da religião Ou atos que se realizam Por amor a Deus Portanto, cuidado Não pratiqueis vossa justiça Na frente dos outros Só para ser desnotados De outra forma Não recebereis recompensa Do vosso Pai que está nos céus Como poderíamos agradar a Deus Se o que procuramos A partida É que nos vejam E ficar bem Em primeiro lugar Perante os homens Não é que tenhamos Que nos esconder Dos homens Para que não nos vejam Trata-se de dirigir As nossas boas obras Diretamente E em primeiro lugar Para Deus Não importa Nem é mal Que aos outros Nos vejam Pelo contrário Pois podemos edificá-los Com testemunho coerente Das nossas ações Mas o que verdadeiramente Importa E muito É que vejamos a Deus Nas nossas atitudes Devemos, pois Examinar com muito cuidado A nossa intenção Em tudo o que fazemos E não procurar Os nossos interesses Se queremos servir o Senhor São Gregório Magno Cristo Jesus Sempre Fez aquilo Que era do agrado Do Pai E viu sempre Em perfeita comunhão Com Ele De igual modo Os seus discípulos São convidados A viver Sob o olhar do Pai Que vê no segredo Para se tornarem Perfeitos Como o Pai Celeste É perfeito Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Se inscreva no canal Fátima A palavra de Deus Deixe seu like Nos vídeos E compartilhe Com seus amigos Obrigado por assistir E até a próxima